Martins, Daniel Silveira, Silvio Neivarques e Clezão são os símbolos maiores da prática da injustiça em nosso país pela justiça, pelo Tribunal Maior, que é o Supremo Tribunal Federal. Chegará um dia, em breve, que esses senhores que praticam essas arbitrariedades contra a democracia, a pretexto de defendê-la, prestarão contas com a história, prestarão contas com a atualidade. Eu tenho certeza que todas essas pessoas que, por ação ou omissão, estão derrubando a nossa democracia, pagarão pelos seus crimes. É, pessoal, é isso aí, né? E a gente quer assistir isso, a gente quer ver essas pessoas que estão fazendo isso pagarem pelos seus crimes. Quem estiver errado, a gente deseja a ele a justiça, né? Quem está fazendo errado, que a justiça seja feita. Quero já deixar os créditos ao canal Revista Oeste e pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, botãozão aí abaixo, inscrito, inscreva-se e vamos lá assistir mais um vídeo. É uma tristeza saber que tem esse tipo de coisa acontecendo, tipo de perseguição política, né? Quando a gente imaginou que o Brasil passaria por isso. Lembrando, o ex mais amado do Brasil avisou, Paulo Guedes avisou, mas mesmo assim muita gente decidiram fazer isso aqui, né? Por algum benefício aí que a gente não sabe qual é. Bom, antes da gente iniciar aqui a rodada de comentários, vale ressaltar que a operadora TIM chegou a enviar ao ministro Alexandre de Moraes os dados da geolocalização do aparelho celular de Felipe Martins. O conteúdo se refere ao período de 30 de dezembro de 2022 a 9 de janeiro de 2023. E de acordo com essas informações da operadora de telefonia, Felipe Martins estava no Brasil durante a viagem de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Silvio, está aí mais uma prova que se junta às demais provas, como os recibos do Uber, passagem aérea, o formulário dos Estados Unidos, que comprovam que Felipe Martins não estava na viagem do dia 30 de dezembro com o Jair Bolsonaro, estava no Brasil, estava no Paraná e mesmo assim segue preso. Dia 8 completou, cinco meses aí da prisão de Felipe Martins, cinco meses. Olha, Paula, o que dizer mais sobre esse caso do Felipe Martins? Chega a dar um nó na garganta, porque é o retrato cristalino da injustiça. Da injustiça contra uma pessoa que está cumprindo pena, vamos chamar as coisas como elas devem ser chamadas, como elas são. Ele está cumprindo pena por um crime que não cometeu. Caso ele tivesse saído do país, qual seria o crime cometido? Mas, ainda que uma trama maquiavélica kafkiana se consumasse, de que o Felipe teria alguma ligação com o 8 de janeiro, ele não viajou para os Estados Unidos. Ele produziu todas as provas em contrário, inversando o ônus da prova. Então, é um completo absurdo. Nós vamos permanecer aqui e vamos prosseguir de forma intransigente, porque somos quase uma voz solitária na imprensa brasileira, que joga a luz e traz o caso do Felipe Martins à superfície o tempo inteiro, todas as semanas, porque sim, é a maior aberração jurídica e o retrato do atropelo do devido processo legal. Algo que faz mal e a longo prazo fará muito mal ao direito, a médio e longo prazo fará muito mal ao ordenamento jurídico brasileiro, porque se trata de uma cautelar elástica, absurdamente elástica, e sem o aval da Procuradoria-Geral da República. Talvez ali foi justamente o ponto de inflexão, o ponto onde o ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão, teve a oportunidade de refletir, de dizer, não há provas, não há materialidade sequer para pedir a prisão cautelar. E depois, diante das manifestações dos advogados e da própria manifestação da Procuradoria-Geral da República, ele já deveria ter soltado o Felipe Martins. Mas por alguma razão, por ter um preso, praticamente um preso particular, por algo cruel, pelo desejo de manter o Felipe Martins encarcerado, e um dia, talvez, o futuro nos dê a resposta do motivo, qual a razão que leva a esse desejo de manter o Felipe Martins preso, ele perdeu o ponto de recuo. Então, a partir de então, se tornou algo como uma espécie de derrota para o ministro Alexandre de Moraes reconhecer o óbvio. Ocorre que ele está fazendo mal ao direito, eu repito, está fazendo mal ao Supremo Tribunal Federal, à história do Supremo Tribunal Federal, e não enquanto homens de toga, mas sim enquanto instituição da República, dos três poderes constitucionais. E, repito, eu vou insistir nisso, é a última corte recursal. Aliás, não há recurso no caso do Felipe Martins, porque o recurso só cabe ao próprio ministro Alexandre de Moraes, ao próprio Algoz. Porque quando o pedido de habeas corpus chegou ao gabinete de um par, no caso Flávio Dino, na última vez, ele recorreu a uma súmula da gaveta, 606, se não me falha a memória, para dizer que não poderia interferir numa decisão monocrática de outro magistrado togado. Pois bem, a quem recorrer? A ninguém. Ele está jogado num limbo jurídico, ou melhor, ele aparentemente, até que se prove o contrário, se é que um dia restará alguma prova ultra-secreta no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e se essa prova aparecer, nós vamos comentá-la aqui no devido espaço, até que se prove o contrário, ele é um sequestrado. Pois é, Piotr, o que mais a defesa de Filipe Martins pode fazer para provar que ele estava no Brasil em 30 de dezembro de 2022? Essa prova, essa última aqui, a prova que trouxe aí o Sebastião Coelho, o desembargador aposentado, que representa a defesa de Filipe Martins, sobre a geocalização, a operadora de telefonia celular tinha, apresentou essa prova, juntou aos autos, apresentou ao ministro Alexandre de Moraes, mostrando ali toda a trajetória, o deslocamento de Filipe Martins, e ainda assim, parece não ser suficiente. Paula, além da hipocrisia latente dos defensores da democracia que assinaram aquela carta lá em 2022, que vem o Estado Democrático de Direito sendo assodado por decisões completamente arbitrárias ou ausência de decisões em responder, seguramente o advogado, que tem o direito de ter uma resposta por parte do juiz que cuida do caso, neste caso, um ministro do Supremo Tribunal Federal, em que pese também a hipocrisia e a ausência, a omissão da OAB, que está vendo aí uma afronta aos direitos do advogado, ou seja, de um dos seus, e simplesmente não se envolve como deveria, se não para defender o caso específico, para defender o princípio, o valor, a norma, que é justamente o Estado Democrático de Direito, o direito a ampla defesa, o trabalho que o advogado tem que ter respeitado pelo juiz. Em que pese tudo isso, além disso, o meu questionamento, até porque o Silvio já foi muito a fundo nessa questão no dia a dia, em que se ter essa inversão do fato, o acusado que tem que provar que não fez o que fez, que está sendo acusado do que está sendo acusado, ou seja, ele tem que fornecer provas, isso sempre coube a acusação. Eu sei que parece, de novo, falar da mesma coisa, mas sim, é a mesma coisa que não tem solução ainda. E aí vou ao meu ponto. O Supremo Tribunal Federal vai ficar silente, porque o doutor Sebastião, que é um homem do direito, um ex-desembargador, hoje advogado, atuando na defesa do Felipe, foi claro, na acusação que fez, aos juízes do Supremo de se omitirem neste caso. Vai ficar assim, em brancas nuvens. Ninguém vai falar de absolutamente nada. Ah, deixa o advogado falando sozinho. Porque eu sei que tem omissão e hipocrisia daqueles defensores lá que assinaram a Carta à Democracia em 2022. Esse é um fato que a UAB não se manifesta e também se omite. Esse também é um fato. Nós estamos denunciando isso há muito tempo. Que defensores do direito no país não se envolvam nisso, que parte da imprensa ignore esse fato de afrontar os direitos individuais garantidos na Constituição. Tudo isso é um fato, mas o Supremo não precisa de nenhum desses entes, não precisa da UAB, não precisa daqueles hipócritas da Carta de 2022, não precisa de outra parte da imprensa. O Supremo é capaz de sozinho perceber que no mínimo precisa dar uma resposta. Ele acabou de ser acusado pelo advogado dessa omissão. Tem sido apontado sempre como vilão nessa história porque de fato tem sido. Ao não dar uma resposta ao advogado, ao não atender minimamente o serviço da defesa, que tem direito de ter uma resposta, de inverter, obviamente, o ônus da prova, de achar que isso agora é a nova normalidade, é o que é o novo normal, para usar uma expressão mal fadada da pandemia. O Supremo não precisa de ninguém porque ele é capaz, ele é competente, tem pessoas que têm claro discernimento da situação e não vai responder, vai deixar de lado, vai esperar que caia no esquecimento. não vai cair no esquecimento por duas razões. O trabalho que nós fazemos aqui e o principal, os brasileiros têm memória, os brasileiros estão vendo tudo o que está acontecendo, eles sabem o que é um regime democrático, todos os brasileiros aprenderam, e eu estou falando só dos anos 80 para cá, sabem o que é o Estado Democrático de Direito e sabem quando não é o Estado Democrático de Direito, que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Esse é o fato, vão permanecer silentes porque eu já tenho silêncio demais. eu já tenho arbitrariedade demais, eu já tenho casuísmo demais, seja naqueles seguidatários da Cade 2022, em parte da imprensa que sequer tocam no assunto, ou mesmo da OAB, que faz mal a história da própria OAB. Mas eu espero que o Supremo só se atenha à Constituição, se atenha ao pacificado no direito da defesa, no Estado Democrático de Direito, no devido processo legal, porque os brasileiros sabem como deve ser e sabem como não deve ser, que é exatamente como tem sido. Quero ouvi-la também, nós trouxemos mais essa informação, já tínhamos comentado ao longo da semana dessa prova a respeito da geolocalização de Filipe Martins, que foi entregue pela operadora de celular TIM, e também sobre a ordem dos advogados da OAB, a ordem dos advogados do Brasil, que não tem se manifestado sobre esse assunto, sobre a prisão de Filipe Martins, além, claro, o Pioto e o Silvio bem lembraram também do silêncio de boa parte da imprensa com essa questão. O Senado, Polícia Federal, pelo amor de Deus, nós estamos em 2024 no Brasil. O que está acontecendo com o Filipe Martins é o que o Silvio disse, a gente não sabe mais o que falar desse caso, porque o que está acontecendo com o Filipe Martins é coisa de ditadura, é coisa de regime totalitário, coisa de ditadura, não tem outro nome, é coisa de ditador, narcisista, sádico, debochado, não tem outro nome. O que Alexandre de Moraes está fazendo com o Filipe Martins é coisa de ditador. E essas ações deliberadas, pensadas, arquitetadas, planejadas, isso vai respingar no Supremo Tribunal Federal uma instituição tão importante para a nossa República e que Alexandre de Moraes teima em manchar a importância da corte para o Brasil. Paula, veja bem, Filipe Martins já apresentou Uber, recibo de Uber, recibo da hamburgueria, a Latam já disse que ele estava no voo Brasília-Curitiba dia 30 de dezembro e isso tudo, como o Silvio disse, isso tudo como se ele tivesse cometido algum crime se ele tivesse ido para os Estados Unidos até agora. mesmo se ele tivesse ido, o crime dele não foi, não está tipificado, não há em lugar algum na nossa Constituição, nas nossas leis, o suposto crime dele. Tudo bem, vamos continuar. A Latam disse, ele estava no voo 30 de dezembro, Brasília-Curitiba. aí vem o documento de um outro governo, de um outro país, Departamento de Homeland Security, de Segurança e Imigração dos Estados Unidos. Filipe Martins não entrou aqui. E aí, nesse documento, nós temos que fazer aqui, né, o cenário que está sendo investigado aqui, que um I-94 foi inserido no sistema por quem? Algum brasileiro ou alguns brasileiros que trabalham no sistema de migração dos Estados Unidos. Como esse I-94 foi inserido no sistema depois que a defesa de Felipe Martins confirmou com Orlando que a última entrada dele foi 18 de setembro, mas que foi por Nova York. então a defesa tinha que pegar o documento em Nova York. E aí, quando a defesa demora alguns dias para ir até Nova York, Nova York fala, não, ele entrou aqui 30 de dezembro, mas a inserção é de alguns dias atrás. Quem fez isso? E aí, agora, por fim, Paula, a geolocalização. Ou seja, o que mais Alexandre de Moraes precisa para soltar Felipe Martins? Porque se não há elementos suficientes que já mostram, comprovam a sua inocência, o Felipe Martins é o novo Rudine, né? Ele saiu do Brasil, ninguém viu, ele entrou nos Estados Unidos, viram, mas não viram muito no dia 30, aí ele saiu dos Estados Unidos e ninguém viu também, porque ele foi preso no Brasil. E ele entrou no Brasil, também ninguém viu, porque não tem a entrada dele. Ou seja, Felipe Martins é um mágico. Paula, nas páginas da história da humanidade, há julgamentos importantes daqueles também que falaram eu só obedeci ordens. Vocês façam aí as buscas no Google. Eu só obedeci ordens. Eu só matei porque eu obedeci ordens, eu só torturei porque eu obedeci ordens, eu só rasguei a Constituição porque eu obedeci ordens. Isso não vai colar, isso não vai ser ultrapassado pelo esquecimento coletivo do Brasil diante dessa barbárie contra Felipe Martins. A gente tenta até não se emocionar diante dessa barbárie, não tem outro nome, porque essa barbárie contra Felipe Martins ela significa uma barbárie contra todos nós, contra o brasileiro que a trancos e barrancos vai lutando pelo seu país, vai lutando pelas suas leis, pela Constituição e aí vem um sádico e olha para todo o nosso passado e presente de luta para construir uma nação séria e dá de ombros e fala eu não estou nem aí para vocês. Bom pessoal, é isso aí, o povo, a nação clama por justiça e a gente acredita em que algum dia a gente virá a justiça sendo feita de uma forma ou de outra, né? Assim, a maneira mais simples dessa justiça ser feita que é o que eu acredito que vai acontecer é essas pessoas serem indenizadas pelo Estado por tudo que aconteceu a elas quando vier tudo o que provar tudo o que comprove porque esses caras vão sair eles vão ser trocados chegarão outros, entrarão outros caras lá eu acho que o Brasil não vai ser tão simples assim para fazer o que eles querem fazer acredito até que eles não conseguirá fazer e peço a Deus para que não consiga porque a gente é uma nação livre e pretendemos continuar livre que Deus abençoe que a gente continue uma nação livre e que os malfeitores paguem pelos seus crimes dificilmente vai ser em questão de cadeia essas coisas dificilmente mas tudo pode acontecer política como eu sempre falo é igual futebol enquanto há um minuto para ser jogado a chance do time fazer o gol vamos ver o que vai acontecer só vamos torcer para que tudo dê certo estamos aí esperando algum movimento do legislativo que infelizmente está de joelhos vendo tudo assistindo tudo de camarote e não faz nada é a triste realidade do Brasil hoje os caras estão preocupados com muitas outras coisas menos com as pessoas que estão presas presos do oito do um tem uma mulher que tem filho pequeno né filho pequeno para cuidar e a gente já viu em outro momento os próprios caras lá soltarem uma mulher que mexe com o Paranauê porque ela tinha filhos automaticamente o que vocês acham que ela ia continuar fazendo o Paranauê né por quê ela ficará ficaria em casa assim se a gente for olhar por um lado não está certo porque o Estado não conseguiria cuidar dessas crianças também né é uma coisa assim meio sinistra né gente então se o pau bate em Chico eu acho que ele tinha que bater em Francisco a lei tinha que ser a mesma para todo mundo né todo mundo não está acontecendo isso Câmara aprova a versão inicial do primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária eu tenho até medo das coisas que esses caras aprovam aí porque quase sempre não favorece a nação brasileira né quase sempre é prejudicial ao povo brasileiro Lira se encontra com Bolsonaro para tentar apoio a regulamentação da reforma tributária rapaz para os caras procurarem o ex-presidente é porque os caras estão tentando mesmo e para procurar o Bolsonaro pode ser também que tenha alguma coisa que preste né que saia alguma coisa de boa dali né gente pode ser tomara que tenha algo bom nesse negócio aí Fábio Massal acusa PF de excesso no caso das joias e defende Bolsonaro vamos ver né vamos ver o final da história se ele realmente é 100% culpado ou porque pelas histórias que eu andei vendo aí a história não é como está sendo contada né mas vamos esperar tchau 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 A CIDADE NO BRASIL